Então, agora se começar a chover novamente, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Vai depender do rio, das casas. Tem algumas pessoas que ainda moram bem na beirinha do rio mesmo, então tem que esperar um pouquinho. Se começar a chover novamente, vai ter que esperar. Mas é óbvio que alguns estão pegados para o tipo de limpeza, para eles irem para a casa deles, fazer a faxina. Depois a saúde vai e vai fazer a desinfecção lá da limpeza, fazer uma limpeza da caixa d'água, da casa. Tem uma regra, as pessoas vêm, chegam pior. Até ontem nós estávamos com 24 famílias, um total de 52 pessoas que recebem retenções diariamente. As pessoas voluntariamente, elas vêm, deixam roupas, calçados, frutas, alimentos, leite. Tudo aqui a gente faz a piagem, né? E depois nós levamos para eles, eles escolhem o que eles não... E até ontem aqui estava montado. Roupas, sapatos, né? Ali já foi tudo, né? Só um pouquinho aqui mesmo que a gente vai oferecer para eles mais tarde, que vocês querem. Mas eles recebem aqui, quatro, cinco dias, para o almoço, para o lanche, para a janta. Tem outras instituições de outras igrejas que estão vindo para ver também lanche, alimentos, janta. Eles também estão bem mobilizados com a situação deles, né? Os que sofreram, né? Perda de móveis, de tudo, né? Praticamente. Mas aqui eles têm assistência também da saúde, do bem, né? Várias vezes a gente... Com médica, com enfermeira... Com técnico, com uma equipe, né? Com enfermeiras, tem aqui também. Fazendo parte do SAS, né? Que é a Secretaria de Ação Social, né? Com respaldo do secretário, o senhor Marco Chaves, né? Ele tem andado em todo o abrigo, a primeira-dama, né? Assim, nós somos funcionários e todos estamos tendo, assim, todo o suporte, né? Graças a Deus a gente está tendo todo o suporte deles, né? Eles estão lá na frente, nós estamos aqui na ponta, né? Orientando e ajudando as pessoas conforme, né? A gente pode. E às vezes a gente faz até um pouco mais além, né? Nós estamos aqui com os funcionários e estamos aqui para ajudar. Todo o pessoal está dirigido para atender esse pessoal que está se alojado. Tudo é disponibilizado para eles, né? Tudo que eles necessitam, pessoas de necessidade básica, né? A Secretaria de Assistência Social, mas as pessoas, eles têm ajudado, né? De forma voluntária. A gente faz... O prefeito também tem, né? Prova de turno, né? A gente está, assim, durante todo o dia também, né? Com o secretário, o senhor Marco Chaves, correndo atrás daquilo que eles necessitam. Em relação às refeições, são um arquiteto, né? Que está grande, tem dado, né? O prefeito tem... São 66 pessoas. Há um apoio maciço aqui da comunidade de empresariado da ONU, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso tem ajudado bastante, né? Então, recebe muita doação, né? Também, por exemplo. Aqui teve um caso de uma gestante, ou porém, que teve um bebezinho. E ela recebeu toda a assistência. Tem bastante pessoas mobilizadas, conseguindo pra aula, em chuval. As pessoas estão querendo ajudar ela depois que ela sair, né? Assim, com o hospital. Ela vai vir pra cá, né? Depois, dependendo da situação dela. Mas tem muita gente interessada em ajudar. Porque ela perdeu todo o intervalo do seu bebê. A gente tinha comprado... Ela tinha feito um chá de bebê e perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, porque ela tinha bebê no chá de bebê, ela perdeu. E ela, com toda a situação, ela passou mal. A pressão dela começou a oscilar. E foi difícil, né? Pra eles realizarem o parto, mas conseguiram com sucesso. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pra isso, né? Deu tudo certo. A CIDADE NO BRASIL